E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que 100%. Nesse vídeo de hoje de Garden of Bambam 4, eu estarei mostrando pra vocês todos os segredos da cena final do jogo. No momento em que o pássaro Opila, o monstro Opila aparece para enfrentar o Kitsauro e também o que que acontece durante toda aquela luta que a gente não consegue ver nada. Também estarei mostrando pra você a transformação do mesmo monstro. Vou mostrar também pra vocês o que que acontece na bolsa da rainha na hora que é liberada as criaturas. Isso e um pouco mais a gente vai observar tudo agora nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal e tá caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo. São vídeos assim que nem esse, hackeando o jogo e descobrindo seus segredos. E muitos jogos de terror a gente sempre tá trazendo aqui no canal. Considere se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Agora, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Ok, então. Certo aqui, rapaziada. Já no começo a gente vai dar uma olhada aqui já nos momentos finais que a gente chega nessa área. Aqui já nessa área a gente percebe que a galera já tá lá nos esperando. O Jester já chegou aqui para um encontro com a rainha junto com o Kitsauro, né? Que ele não morreu, a gente só deixou ele atordoado ali no final. Temos também o Baby Opila que tá aqui, mas cara, bem na beirada do tanque, cara. Bem estrategicamente posicionado aí, né? Bom, pra quem tinha dúvida o que é que tem dentro da bolsa da rainha, infelizmente é uma escuridão infinita que não dá pra ver nada, mano. Não dá pra observar nada por enquanto. Não temos nada aí. Uma parada interessante aqui no final do jogo é um detalhe que eu já zerei duas vezes e que não tinha observado e vou mostrar agora pra vocês. Quando eu tava fazendo esse vídeo que eu tava analisando a última cena, eu percebi que o Tordster estava jogado aqui no chão. Eu até então não sabia que ele ficava atordoado aqui no pé da escadaria, mano. Mas isso é um detalhe interessante que ele provavelmente teve uma luta contra o Jester e o Kitsauro e perdeu e ele ficou aqui atordoado. Eu não sabia. Eu pensava que era um problema da cena final do jogo, mas não é não, tá? Ele tá aqui. Então vamos conferir agora a cena final. Nessa cena final, eles conversam muito. Então eles vão ficar conversando algumas coisas aí aleatórias enquanto a gente vai analisando aqui a cena, tá? Bom, nesse momento a gente vai aguardar agora o momento no que a rainha vai pular pra parte de baixo, fazendo com que balance e o Baby opela desequilibre-se e caia. Antes dele cair, observem que dentro do barril não tem nada, né? Ela vai saltar agora lá para o chão e o Baby vai somente desequilibrar. Vamos aguardar um pouco aí. Ok, o Baby desequilibrou e ele vai começar a cair, o pobre. Observem que ele tá aqui na parte de baixo e aqui é o momento que a gente vai ter que prestar muito atenção. Porque vamos ter a transformação do Baby opela no monstro opela. Vai ser a qualquer momento, aí é muito rápido a cena. Pode passar despercebido. Vamos aguardar. Aí, apareceu. É muito rápido que ele aparece. Já tá aqui do lado de fora já. Muito, muito rápido que ele aparece o Baby, o Monster Opela. Reparem que o outro, o Baby tá aqui. O Monster já sumonou aí do nada. Como é feito os jogos, né? Como é feito os jogos. E ele veio aí e vamos ver essa cena. Bom, o Monster Opela, pra quem ainda não tinha visto ele assim muito de perto. Na cena acontece tão rápido que a gente não tem tanta oportunidade de ver. Tá aí, mano. O bicho é bizarro. É muito feio. Muito hype sobre o Garden of Bambam 4 foi feito em cima desse personagem, cara. Esse personagem que tem alguns segundos de tela. E isso deixou muita gente chateado, cara. Porque ele tinha muito, muito hype em cima desse personagem. E nessa luta final, mano. Eles cresceram tão rápido. Agora um vai olhar pro outro. Um vai estranhar o outro aqui agora. Baby Opela versus o Kitsauro. É um gato misturado com dinossauro. Com cara de raposa. Um pouco de doguinho. É muita coisa misturada. Agora, eis a questão. Será que o Opela Monster é do bem? E o agora que ela vai dar aquela investida brabíssima nele aqui. É muito rápido que acontece a cena. Se eu não tomar cuidado, eu perco tudo o que tá acontecendo. Isso é caos! Senhoras e senhores, essa foi a batalha do século. Sim. Infelizmente, a batalha é só isso, rapaziada. É somente isso. Enquanto eles estão conversando aqui. Os modelos deles estão paralisados aqui no canto. Não acontece nada com eles. A gente vai aguardar um pouco aqui até o momento que a bolsa for sair os monstros. Reparem que o Toadster ainda tá aqui na parte de baixo, pessoal. Ainda está aqui na parte de baixo. E as criaturas estão ali paradas. Mas a qualquer momento elas irão desaparecer. Não sei ao certo qual vai ser o momento. Então a gente tem que aguardar um pouco aí. Pra ver quando é que isso vai ocorrer, né? Acredito que vai ser a qualquer instante aí. Aí ela vai começar a liberar eles. Reparem que no cenário não tem mais nada. É, desapareceu agora. É que muita coisa acontece, cara. Por exemplo, agora o Toadster tá aqui no chão. E eu quero que vocês olhem lá no canto de parede. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Não tem nada ali, né? Vou até iluminar aqui um pouco aqui pra vocês. Não tem nada aqui. O Toadster está no chão. Acho que ele ainda vai contar sua... É, ele pede desculpa agora. E a qualquer momento ele vai começar a piada e vai acontecer a mágica aqui. Tá só o Toadster de bunda virada pra cima. E lá aparece o Toadster. Mano, tem hora que ele fica com os olhos bugados, mano. Tem hora que a gente não consegue ver os olhos desses... Lá vai ele correndo. E agora vai começar a piada. A piada do século que vai ganhar o Oscar. E a piada do Jester para a rainha. Deixa ele vir aí em câmera lenta. Enquanto a gente vai avançando pra cena final aqui, né? Nessa cena final... Deixa ele contar a piada. Suba! Já contou a piada. Ela vai dar... A mensagem dela. Isso foi horrível. Isso foi terrível. Foi! Muita calma nessa hora. Liberou os bichos ruim atacados aí. Agora, mano, a gente vai subir. E fora do cenário, vocês conseguem perceber que atravessou até o teto, mano. Isso aqui é um pouco do jogo. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo hackeando o Garden of Bumpin 4. Por enquanto, só é no meio dessa cena. Vamos deixando essa cena rolar aí. O todo este vai chegando. Eu vou ter que tomar muito cuidado porque esse meliante vai querer me atacar aqui agora. E vamos voltar para a gameplay. Porque agora, nesse momento, ele vai querer me atacar. Bora! Bom, praticamente, essa é a cena final. Vamos dar uma olhada ainda no final pra ver se eu encontro alguma coisa pra vocês. Tá, aí ela vai ficar lá. Não acontece nada. Os outros desapareceram aqui do cenário. Provavelmente deve estar no chão. Deve estar no limbo do jogo. Os modelos dos bonecos ali. Tanto do Monster Upilla como do Kitsauro. Mas, enfim, essa batalha, ela é meio que decepciona demais. E foi muito hype em cima dessa batalha final. Eu gostei dos modelos dos bichos, mas... A gente aguardava uma coisa mais épica agora nesse final. Na verdade, ficou tudo para o próximo capítulo, né? Chegando aqui nessa parte final. A gente vai começar a descer, né? Vamos dar uma olhada aqui pra quem ainda não conhece bem o Jester. O Jester tá vindo ali? Vamos aproveitar aqui e dar uma olhada nele. Ele vem aí na nossa direção. Nesse momento eu já não vejo mais os raios ali da rainha no cenário. Provavelmente porque eu tenho que chegar mais perto ainda, eu não sei. Será que ela já parou? Será que a rainha já parou de soltar os raios? Não parou, não. Ainda tá liberando aí, minha querida. Tá liberando ainda, hein? Tá, vamos voltar pra onde a gente estava agora naquele momento. Lá vem. E aqui não tem muito o que fazer, não. Tá, vamos lá. Ele vai chegar na hora que eu entro, ele já volta. Tentei bugar o jogo ali, voltando. Se a gente tentar agora ir para o cenário na hora que ativou o elevador. Ele está voltando. Será que a rainha... O cenário da rainha já se apagou todas as luzes aqui agora. Mas a gente pode... Eu vou tentar melhorar ainda mais essa cena aqui final do jogo. Uma coisa que eu reparei aqui no final é que todo o cenário praticamente desapareceu as paredes. Se a gente explorar um pouco aqui... A gente vai ver que o Kitsauro voltou novamente para o seu local onde estava no começo. Aqui temos aquele local dos puzzles, das memórias ali de decorar a posição dos itens. E algumas coisas só desapareceram mesmo do cenário. Basicamente as paredes. Talvez dê pra melhorar. Aquela sala além eu vou mostrar em outro vídeo que é a sala onde está as criaturas. Cena final agora com toda a textura tirada. E ela fica basicamente dessa forma. A gente voltando um pouco o cenário. Na parte de baixo do elevador. Quando você ativa. Temos eles aqui na parte de baixo. Mas ainda não temos nada. E tem o Sting. E o Toadster nos aguardando. Enquanto vamos embora. E o elevador desce. Junto com o capítulo 4. The Garden of Bamban. Junto com o capítulo 4. The Garden of Bamban. E esse aqui então é o final do capítulo 4. The Garden of Bamban. Pessoal. E é isso aí. Bom meus amigos. Basicamente isso é tudo que acontece no final do Garden of Bamban 4. Mas ainda temos todo o jogo ainda. Para dar uma explorada. Ainda vou preparar para vocês um vídeo hackeando o jogo. Mostrando o cenário inteiro ali. Onde estão os personagens escondidos. No cenário. E mostrando o que tem nas paredes. Tudo isso um pouco mais. Para poder acompanhar. Se inscreve aí no canal. Ativa as notificações. Para não perder nada. Senão o Bamban vai puxar sua perna. Hoje à noite. Quando você estiver dormindo. É só um aviso. Até. Não sei se ele vai. Vai que você já é inscrito. Talvez ele não apareça não. Mas. No via das dúvidas. É melhor se inscrever. Para ele não puxar sua perna. Né. Valeu pessoal. Até mais. Fui.